Então Cris, desde o começo do jogo você já falava das inovações na equipe, você teve que enxergar o elenco e comentou também que apesar da habilidade dos adversários que estavam em primeiro lugar na tabela a gente como latino, o grupo de vocês tem peruano, tem paraguaios, muitos brasileiros, peruanos também vivem o futebol 24 horas por dia, tá no sangue, tá na raça e vocês não podiam perder de jeito nenhum Sim, primeiramente boa tarde, igual você falou, eu falei para os meus atletas que o futebol da gente tem um time de muitos jogadores de muitas nacionalidades, tem japonês também, mas o latino é muito grande eu passei para eles que o futebol a gente já nasce com isso na veia, então a gente tem tudo para fazer história no campeonato japonês de futset, então eu queria que eles entendessem a importância da qualidade que eles têm e nisso essa união de grupo que traz de dentro, que lá dentro de campo eles fizessem acontecer hoje, que nem o jogo de hoje, deu para falar tudo né, a união, a garra, saímos atrás do dupla guard, tivemos inteligência soubemos controlar o jogo para buscar a virada tá certo, e o Bruno, seu capitão aí, em campo né Bruno, mais uma atuação destacada aí, é importante citar e um trabalho de grupo, um trabalho de união, vocês conseguiram reverter aquela desvantagem, o time deles muito rápido do toque de bola, preparo físico aí, fora de série, e vocês foram lá e narrar-se na determinação, conseguir essa virada E consolida com uma atuação de gala aí, uma convocação para a seleção brasileira, como que está o projeto aí da Copa do Mundo? Isso, a Copa do Mundo vai ser em outubro, no México, dia 16, é o dia 21 o Bruno, né, como o Thales, já estão aí na pré-lista, né, ele vem, isso é fruto do trabalho dele, que ele vem mostrando e tem tudo para crescer cada vez mais, né, vem se destacando pela qualidade do grupo, né, tá dando esse suporte para ele também, tá fazendo gol, tá mostrando o talento que ele tem, como todos atletas também tem o seu talento individual e a gente tá no caminho certo, né, passo a passo, eu coloquei na cabeça deles que esse campeonato já não se tornou mais uma liga pra gente, se tornou um mata-mata, se a gente quer chegar, quer buscar algo grande, se tornou um mata-mata e eles estão cientes disso, e o grupo tá bem, tá focado, eu tive que dar uma enxugada no grupo, né, já afunilou sempre eu tava trabalhando com os kit, né, que pode ser convocado, mas agora eu tô convocando os 14 pra ter aquela briga sadia mesmo no treino, pra eles terem oportunidade e dar valor, né, e a hora que chegar aqui dá o seu máximo, estamos no caminho certo aí, para analisar, né, vocês pelo belo trabalho que vocês vêm fazendo aí também a gente parabeniza vocês por essa importante vitória valeu, gente valeu valeu